Quando você começar a cuidar da sua autoestima, você vai ver que vai minar a gente Dizendo que você se acha Sabe o que você faz? Se acha mesmo, se acha muito Porque foi tão difícil se encontrar que ninguém vai te atrapalhar mais And the land is dark And the moon is the only light we'll see No one won't Não sei mais Onde de aqui A noite foi A porta pedrinho Que hoje tem campeonato Vem dançar comigo Minha filha, se você está cansada De andar com cabelo feio por aí Com a sobrancelha por fazer Vou te mostrar a solução Vá lá no Instagram e segue muito essa mulher aqui Maura Neves 22 Segue o perfil dela E você vai ver os procedimentos que ela tem Com um precinho bacana Tá bom? Já agenda teu horário e vem ficar lindona No salão da The Maura Neves Música Obrigado.